Boa tarde, 3 horas e 4 minutos, estou no bairro Esplanada, rua Topógrafo Eli Guerra Andrade de Lima, uma rua muito bonitinha. Olhando assim, né? Qual o problema dessa rua, Bruno? São vários. Vou começar por esse. Gilson, mostra o tamanho desse terreno, onde poderia ter área de lazer, podia ter praça, área para a população se divertir, enfim. Tá aí dando dor de cabeça, né, seu Francisco? Primeiro morador aqui, 001, sofre há quanto tempo já com isso? Nove anos. Aí é mato, é rato? Mato, rato, barata, tudo tem direito de ter aqui. Mato aí, a gente fala, ele não vem limpar, então a gente, estou fazendo esse apelo com vocês, pra ver que ele vem aí, dá uma força aí, que tá demais, né? Tá demais. Então é o seguinte, fica por aí, que daqui a pouco eu volto do Esplanada, pra mostrar a vida difícil dos moradores. Tchau, tchau.